é ela como você pode ver ela fica bem bonita mesmo acabamento bem bom mesmo e aí diluição pessoal é necessário diluir sempre o que pede na lábica no fabricante para não ficar escorrendo muito e nem ficar casca de laranja parecendo a pintura e aí o acabamento pronto vocês verem e esse aqui é o verniz natural da Sparlato e o pincel também é bom você usar esse aqui da Atlas mas é bom você usar só o pincel de passar verniz mesmo próprio a verniz que tem vários tipos de pincel que é o de verniz de acrílico de esmalte aí ó como você pode ver aí a diferença de um lado para o outro isso aqui já é a terceira de mão já então então já tem já Obrigado.